MÚSICA MÚSICA E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. MÚSICA E não um esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. MÚSICA 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 Ali a velha capa vou deixar O manto de Cristo vou usar Vou cumprir o teu querer Vou renunciar meu querer Ser em ti um novo ser Refletir tua imagem Quero amar como amor Moria, subindo estou Me despojar de meu eu Amém 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 Ouvintes O profeta desta era Usou Hebreus 13,8 Na mensagem contagem regressiva Para fazer Menção De que Deus estava em Enoque E que Enoque foi Tomado por Deus Num arrebatamento Foi trasladado ao céu Foi trasladado ao céu Amém Deus poderia realizar Através de um homem Lá no passado Que se renderia a isso A palavra de Deus Aquilo que ficou sempre com a palavra A palavra de Deus Não é uma novidade Hoje A palavra de Deus Vem do Éden Isso em relação ao homem Vem do Éden A palavra Na qual o homem Deveria se firmar E desde que houve a queda Jamais Homem algum Poderia ser Conforme a palavra No sentido humano Note isso Como Paulo diz O homem interior O homem que fosse Viesse a ser igual A palavra No exterior Na parte humana Fisicamente Tornasse-ia Deus De uma forma absoluta Porque a palavra É Deus De uma forma absoluta É onde o diabo Desafia os pregadores Desta palavra Desafia o cristão Porque Alguém desafiou o profeta A fazer determinadas coisas Alegando que se ele não fizesse Não realizasse aquilo Ele não estaria vivendo Aquilo que ele prega Ora Sem dúvida alguma O profeta de Deus Entendeu que aquilo Era um insulto Do diabo E como Jesus Cristo Lá no monte da tentação O senhor Jesus Ele não fez Nenhum espetáculo Para o diabo Jesus Não fez Aquilo que O diabo Requeria Pediu a ele Sob um verdadeiro desafio Jesus Não fez Agora Nessa mensagem Contagem regressiva O profeta de Deus Toma O astronauta A grande mensagem Ele diz Sabem de uma coisa Os astronautas Na realidade Não são Nenhuma novidade Que tal Elias Se ele não foi Um astronauta Eu nunca vi um Ele foi onde John Green Nunca pensou em ir Elias Eles tiveram Um que subiu em Câmera lenta Certa vez Eles Lá no ontem Se tratando de Enoque O seu nome Era Enoque Ele simplesmente Subiu andando Mas ele era Um astronauta Ele estava Pressurizado Ele não precisou De ser mudado Nada Não Ele já estava Pressurizado Quando ele começou A andar Ele simplesmente Seguiu andando Através De todas as dimensões E tudo mais Entrando Na presença De Deus Então Nesta hora Ele não tinha Que pregar Para ninguém Provar Nada Para quem Quer que seja Enoque Não viveu Tentando Provar Para as pessoas O que ele era E o que Lhe aconteceria Insistindo Dizendo Isto é isto Isto é aquilo Aquilo é isto Não Aqui está escrito Na Bíblia Sagrada O que realmente Aconteceu com ele Então na hora De subir Conforme primeiro A citação A licença Capítulo 4 Aí então Vamos ver Quem era E quem não era A explicação Está ali A resposta Está aí Com a grande Surpresa De Martim Lutero De encontrar Se a si mesmo Lá De não encontrar Quem pensava Que ia estar lá Sem dúvida alguma E não encontrar A terceira Era aquela De encontrar Pessoas que ele Nunca pensou Que estariam lá Isso depois Dizer que a primeira Surpresa Era ele Próprio Estar lá A explicação Da palavra Está aí No acontecimento Nós simplesmente Pregamos Para quem Ouve Ter fé Só isso Mais nada Paulo disse Que ele mesmo Reduziu o corpo Dele a servidão Para depois De pregar a muitos Ele mesmo Não ficar Ele mesmo Ser aprovado Isso é certo É correto Mas quem Ouvia Quem ouve A Paulo Tem essa fé Sem dúvida Sem dúvida Alguma Quem ouve Bem entendido Na alma Não é só Aqui no ouvido Mas ele disse A fé Vem pelo ouvir Então veja Esse testamento Que Enoque Deixa na palavra É uma interpretação Natural Aconteceu E pronto A mulher dele Não foi com ele Os filhos Não foram Os amigos Não foram Ele é um tipo Da noiva De Jesus Cristo Aí temos O profeta Na linguagem dele Um velho Companheiro Que estava Cansado E não podia Andar muito Bem Mas Ele estava Sentindo já Sua velhice Nas pernas É onde o homem Sente Primeiro A velhice Nas pernas Então ele já Estava sentindo A sua velhice Nas pernas Ele não estava Mais Naquela Agilidade Que tinha Antes Destreza Bom Ele havia Aborrecido Jezabel Com sua Pregação Com a palavra E seu cabelo Curto E pintura E tudo mais Ele aborreceu Até Deus Enviar uma Carruagem Diz Você vai Descansar Agora Apenas Vou deixar Que você Cavalgue Através Das nuvens Nesta tarde Elias Você é Um astronauta A estatura Do varão Perfeito A temperança Por exemplo Que é um elo Que está Desmontando Muita coisa A sua falta Porque Ouvintes É o seguinte Vocês estão Me ouvindo Em casa Família Homens de negócios E trabalho E tudo Quando uma pessoa É agredida Com palavras Ofensas Se ela Fica humilde Calada E é uma Crente Uma cristã Ela está Exercendo Temperança Mas o que Não tem Estatura Do varão Perfeito Não tem A coisa Semelhante Igual Julga Diferente Quem cala Consente Julga Dessa forma Por isso Aí agora Assim Não adianta Sem essa estatura Não sobe E ele Estava Realmente Em luta Constante Demonstrando Uma avidez Uma autoridade E força Tremenda Mas contudo A estatura Do varão Perfeito É que Representa De fato Um astronauta De Deus Se você Vive Essa estatura Significa Que você Está dentro Da espaçonave E aí Você não Ouve Ninguém Quando Jó Entrou Nessa Espaçonave Forçado Até mesmo Pela Tentação Do diabo Seus Amigos A sua Própria Esposa Que o Insultou Ela não Ficou Leprosa Não se Fala Mais nela Nunca Mais na Bíblia Sagrada E seus Amigos O que Teria Acontecido Com Eles Ninguém Sabe Mais nada Sobre Eles É importante Isso Ele Ele Já Estava Lá Dentro É de Acordo Com a Mensagem Viu Adentro Você Briga Você Luta Insiste E Até Às Vezes Teima Pelo Bem De Uma Pessoa Pelo Bem Das Pessoas Mas Quando Aquilo Vira Contra Você Você Não Discute Enquanto Há Uma Razão Um Ambiente Para Você Lutar Por Alguém Você Vai Lutar Você Fica Até Nervoso Porque Você Está Lutando Por Um Bem Mas Quando Aquilo Toma Outro Rumo Então Você Cala Isso É O que A palavra Ensina O que Paulo Ensina É Que Estatura Do Varão Perfeito Ensina Então Aquele Velho Companheiro Deixou Jezabel Falando Sozinha Para Ser Comida Pelos Cães Eu Vou Subir Mas A Minha Palavra Vai Se Cumprir Aleluia A Minha Palavra Vai Se Cumprir Você Está Enganada Não É Só Três Anos E Meio De Seca Não É Só Três Anos E Meio De Tribulação Não Tem 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 Coisa Ainda Para Você E Assim É A Palavra De Deus Alguém Pode Dizer Que Isso É Uma Utopia Do Profeta Ajeitando Uma Mensagem De Uma Forma Sem Lógica Mas Não É O Natural Fala Do Espiritual Ele Tomou Essa Experiência Da Subida Dos Astronautas De Uma Forma Muito Escriturística E Profética E Jesus Foi Tomado O Astronauta Mestre E Ele Mostra Que Da Forma Que Ele Foi Tomado E Que Subiu Sendo Testemunhado Por Quinhentos Homens Então Ele Diz Da Mesma Forma Do Mesmo Modo Voltará Novamente No Mesmo Tipo De Apartamento Que Ele Está Um Corpo Imortal Aleluia Então Essa Nuvem Que Foi Fotografada Não Não Trata Da Pessoa Física De Jesus É Bom Alguém Fica Até Desejoso De Saber O Parágrafo Da Mensagem Contagem Regressiva 95 Ele Está Mostrando Aqui Ele Voltará No Mesmo Apartamento Que Ele Está Um Corpo Imortal Aleluia E Teremos Um Corpo Como Seu Próprio Corpo Ele Pensou Que Era Uma Nuvem Quando Ele Foi Lá Em cima Ele Veria O Irmão Névon Como Nuvem Mas Não Foi Não É Assim O Veremos Como Ele É Aleluia Ele Rompeu Todas As Barreiras Do Som Todas As Barreiras Do Raciocínio E Foi Além Da Razão Foi Além De Tudo Que Existe Deus Nos Abençoou Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15 020 CEP 74 501 Traço 970 Coiânia Goiás O Nosso Endereço Na Internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL